Fala meu nome de turma, existe uma cara que eu estou jogando aqui com uma série de Batman Verizon Agora eu subi né Mas será possível recuperar a maioria dos dados no Pátio Caverna Mas será possível Se você gostar de deixar o like e inscrever no canal E aí 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 Vámonos! A CIDADE NO BRASIL Isso é o seu melhor! Vou jogar o botão do seu gosto. Conseguimos aqui, galera. Pelo menos sabemos que não será feio. Parada aí! Nem mais um passo. Estou de perigo. Hoje não. Não existe nenhum bático, hein? Então, galera, se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo.